A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um dia sim, um dia não, um dia o corpo está bom, um dia não está bom. Entretanto, por mim, claro que a senhora Roy não tem muito tempo mais de vida. Também basta gente para uma despedida. De um banda e bichita não aqui está muito brilhosa para a senhora Roy. Mas outro banda, é um agotamento muito bem. Quando o bichita morreu, as minhas mamães que viram deą gelada. O gal Connecticut, a mesa, quando a casa morreu a casa. E agora quando vamos, a terra vai sair de cima de uma casa. Para nós, a casa vem até lá, a casa está cansada. E vem de cima de uma casa, a casa vai dormir. Eu não quero nada mais, porque isso é muito duro para nós. Sim, naturalmente, isso é muito bom para nós. Mas para nós, isso é muito difícil. Para resolver quem está vindo e quem não está vindo. Então, isso é muito difícil. Eu gostaria de fazer isso. Agora, eu tenho que pegar um telefone para o Oriente, um telefone para o porto para a porta, e não está vindo. Ok. Eu estou feliz quando você está vindo perto de mim. Mas eu não espero que você fique cansado. Eu não estou vindo, sim? Mas mais um pouco, agora eu não vou. Meu pai, um pouco. Eu disse para minha mãe agora, que é o tempo para a casa. Porque não só para sua mãe, mas também para fazer coisas que podem resolver. E para fazer coisas que podem resolver. E para fazer coisas que podem resolver. Ou para fazer coisas que podem resolver. Porque nós somos muito bons para a casa. Nós somos muito bons para a casa. Eu disse para a minha mãe, que a mãe me chamou a doctora agora, para resolver um trabalho para o trabalho. Então, nós não podemos seguir. Você está cansado, então isso não vai. Então, você pode combinar as coisas que eu pensei em minha cabeça. Então, agora eu tenho a casa, e não vai. Então, eu estou feliz porque eu não sou a casa. Eu estou feliz porque eu tenho um trabalho para a casa. Eu estou feliz. Eu estou feliz. para chamariedade, para chamariedade, que são professores, que são treinados para o patiênto para o paciênto para a atenção e fazer. E isso custa não custa. Então, a causa da cidadão, que ele não custa, não custa, porque o paciênto, para o paciênto. E isso custa o paciênto para o paciênto. E aí